Você terminou com ele e tá chorando Que é água com açúcar, ô, o meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só o meu amor Que coincidência, ô, eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor Antes de desistir, por favor Que não deu, por favor Se não se visse, joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Que coincidência, ô, eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor Eu sei você quer desistir, por favor Se não se visse, joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir, por favor Antes de desistir, por favor Se não se visse, joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Eu sei você quer desistir, por favor Eu sei você quer desistir, por favor Eu sei você quer desistir, por favor Legenda Adriana Zanotto